Salve, salve, nação! A pergunta é o seguinte, Flamengo vai ter um feliz 2023 com o Vitor Pereira, sim ou não? A pergunta tá aí na tela, né? Minha pergunta já respondendo é sim. O Flamengo tem tudo para conseguir ter um feliz, ter um ótimo 2023 superior ao 2022, né? Vitor Pereira chegou, vai ser apresentado hoje, né? E aquilo, tô doido, não só eu como você também, tá doido pra ver o que ele vai falar na sua entrevista coletiva, a mídia esportiva em geral, até mídia portuguesa, com o Vitor Pereira, chegou já com muito pressionado, não só com aquela desculpa da sogra, mas por buscar títulos e títulos, né? Eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho do Flamengo e fazer a história do Flamengo. Eu tenho minhas dúvidas se ele pode até superar o JJ no Flamengo, em relação a títulos. Futebol, apresentado e possibilidade para o elenco melhor, né? Mas, vambora acompanhar aí o decorrer do ano. Tamo junto, tamo junto, é nóis, deixa o seu like aí, crédito, tchau, ao canal TV Bandinho, link na descrição como crédito e vambora pro vídeo. Com a movimentação desse início de ano do Flamengo, o Flamengo vai ter um feliz 2023 com o Vitor Pereira, sim ou não, lembrando que o Vitor Pereira foi oficializado hoje, ele chegou hoje ao Rio de Janeiro, a gente vai trazer um material muito completo pra vocês sobre essa chegada deles. João Lid, então, está confiante? Estou confiante, acho que depende muito do que vai acontecer em fevereiro, né? O Flamengo tem um mundial pela frente, é um baita desafio, o Flamengo não é favorito, é bom que se diga isso, é o Madrid todo favorito pra ganhar o título, mas eu estou confiante principalmente nesse início de trabalho, porque ele já ganhou o torcedor rubro-negro no discurso. Foi bem, foi inteligente, fez bem o media training, já falou da nação, da quantidade, do número de torcedores, falou que veio, que motivou a vir para o Flamengo seria lutar por títulos, tirou o Corinthians pra nada, é bem verdade, mas isso daí já conquista e já cativa o torcedor do Flamengo, então eu vou votar sim. Feliz 2023 com o Vitor Pereira. E pra você, João Vidal, que você costuma ter sucesso nessa questão de treinador, você quando o Paulo Solos chegou, você não gostou muito, quando o Dorival Júlio chegou, você gostou, vamos falar isso, né, pra te dar força. Não, o que acontece, eu costumo defender os treinadores que chegam aos clubes, porque não se faz futebol da noite pro dia, eu acredito muito em conceito de futebol, e acho que é inclusive o que acontece com o Vitor, o Vitor Pereira tem o conceito de futebol, inclusive o Corinthians jogou melhor que o Flamengo no segundo jogo da Copa do Brasil, eu estou falando alguma loucura aqui. Não, não, de fato. Dentro do Maracanã, o Corinthians se impôs diante do Flamengo, mesmo tendo tomado 1x0 no primeiro tempo, correu atrás, e só não ganhou porque ali, pô, o pênalti, o Gabigol incendiou, depois da cobrança do pênalti, convertido, incendiou a torcida, né, e eu acho sim que o Vitor Pereira, o Flamengo vai ser feliz com o Vitor Pereira, eu aposto, Vitor Pereira, inclusive vai ganhar o Mundial, Campeonato Carioca e Copa do Brasil com o Flamengo. Vai, é, tríplice? Tríplice, coroa com o Vitor Pereira. Ele já zicou, né, teve o que, que, que já... Cega, Bobó, cega, cega, cega. Olha só, teve duas versões, ano passado, o Paulo Souza, eu fiz a mesma projeção. E deu tudo errado. Mas acertei com o Dorival. Verdade, é verdade. É, ou seja, 50%. É isso. Vamos ver se nessa você... É o desempate. É isso, é melhor de três. Melhor de três, isso aí. É isso aí, tomara, a torcida rubro-negra torce pra que vocês tenham certo. E, assim, tem que dar tempo pro treinador trabalhar. Isso é importante, né. O Paulo Souza falava muito dos processos, o João fica até brincando comigo na redação. Ah, os processos, processos que nunca deixam de ser processos. Mas, realmente, futebol são processos. Futebol é um processo. Você precisa... É dia a dia, jogo após jogo. E ele já conhece futebol brasileiro ao contrário do Paulo Souza. Sim. Que chegou vindo de fora. O Vitor Pereira já tem... Já fez o estágio no Corinthians. Já fez o estágio no Corinthians, exatamente. É, e você falou sobre o discurso dele, a gente vai ver no material que a Tati produziu. É engraçado que parece que ele falou, ah, agora que eu já tô queimado, meu amigo. É. Agora eu não tô nem aí. Agora eu vou chutar o balde mesmo. E a gente vai mostrar pra vocês. E é engraçado o João falar sobre essa questão de processos, porque ele, quando chega no Corinthians, ele chega com um discurso de um time ofensivo, de um time que marca pressão, de um time que vai sufocar o adversário. A gente demora pra ver isso no Corinthians. No Flamengo, eu quero ver como é que vai ser esse tempo. Porque como você bem frisou, em fevereiro você tem o Mundial de Clube, você tem a Supercopa já no final agora, você tem a Recopa no final de fevereiro. Tem três finais em menos de dois meses. E é uma coisa... E é começo de temporada, né? Sim. Volta de férias, volta de... E uma temporada em comum, com a Copa do Mundo no final do ano, enfim. É, um pouco parecido com... Só te cortando. Aconteceu com o Paulo Souza ano passado. O Flamengo tinha uma Supercopa logo no começo da temporada, acabou ficando com vice-campeonado. Mas a diferença é que o Paulo Souza, ele teve seis meses de trabalho, ele só saiu em junho, e ele não teve três tiros de finais tão em sequência como o Vitor Pereira vai ter. E não tinha um Mundial de Clube que é a cereja do bolo. E possível uma quarta, porque o Flamengo provavelmente vai beliscar ali uma taça Guanabara, disputar a taça Guanabara. Então assim, num intervalo muito curto ele vai disputar quatro taças. E você tá falando de taça Guanabara de Campeonato Carioca? A gente falou aqui na sexta-feira. Onde é que você acha que você vai assistir o Campeonato Carioca? É só aqui, meu amigo. É só na tela da Bambê. A partir do dia 12, Flamengo e Aldax, o primeiro jogo, o jogo de estreia do Campeonato Estadual. Você vai acompanhar uma transmissão pra lá de especial, aqui na casa do Campeonato Carioca. No Rio de Janeiro, Tati Tavares esteve hoje mais cedo lá no aeroporto do Galeão pra acompanhar a chegada do Vitor Pereira. E ela produziu um material bem bacana pra gente. Fala, Tati! 2023 de chegadas no Flamengo. Ontem o volante Gerson desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Rubro Negro. Fim de novela com o Olimpíaco de Marseille. E hoje pela manhã quem desembarcou foi o novo técnico Vitor Pereira. O Rubro Negro já havia divulgado nas redes sociais um acordo com o português. Mas hoje ele começa a trabalhar oficialmente, pois já não tem mais vínculo com o Corinthians. E falou justamente sobre o motivo que fez ele ter escolhido o time carioca para trabalhar nesta temporada. Foi um grande clube, um grande clube. O clube me convidou. E pela perspectiva de poder, como disse há pouco, lutar por tanto título. Ser um desafio tão grande. Essa, de fato, é a grande motivação. As foram as primeiras impressões que a sua comissão que já está trabalhando passou para você no elenco. As melhores possíveis. As melhores possíveis. Esse é o segundo trabalho do Vitor Pereira aqui no Brasil. Ele que levou o Corinthians no ano passado às quartas de final da Libertadores. E a final da Copa do Brasil, onde acabou sendo derrotado pelo Flamengo. O técnico fechou com o Rubro Negro por uma temporada. Hoje ele vai ter o primeiro contato com os jogadores no Ninho do Urubu. E será apresentado amanhã através de uma entrevista coletiva. É bom lembrar que Vitor Pereira deixou o timão alegando problemas familiares. Como é que está a sua família? Sua família vem com você? Sua família vem com você? Vai superar, Jorge. Vamos deixar para a coletiva. Com a chegada do Português, o Flamengo aproveitou o momento para agradecer nas redes sociais ao técnico Dorival Júnior pelos serviços prestados. O Dorival que não teve o contrato renovado e foi desligado do clube no fim de novembro. Volto com vocês. Muito obrigado, Tati Tavares. A gente tem muito para falar de Vitor Pereira, também de Gerson. Gerson a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quando o Vitor foi perguntado sobre a família, ele deu uma escapada, né? E a sogra vai bem, Vitor? Foi mais ou menos isso, né? A sogra passou bem no Réveillon? É, a senhora está bem lá? Sua sogra e tal? Está bem. Graças a Deus ela está bem. E por isso ele está no Flamengo, porque o motivo dele sair do Corinthians, segundo a própria diretoria do Corinthians falou, é que ele precisava estar mais próximo dos familiares lá em Portugal. Então, ele esteve próximo agora, né? Festa de fim de ano. É, viu? Estava tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Conferiu, então eu posso voltar. Agora veio para a cidade maravilhosa o Vitor Pereira e que bom que está tudo bem com a sogra dele. Espero que continue, né? Sempre bom ver nossos amados bem. Agora, ele já está praticamente ambientado ao Rio de Janeiro, porque antes dessa vinda definitiva, ele deu um rolezinho por aqui, foi flagrado tomando sorvete, num bar aqui em Copacabana. Exatamente. Teve em Paraty também. É, foi em Paraty. Sungão em Paraty. Está à vontade. Está à vontade. Acho que ele tem tudo para dar certo, até porque ele está com as bênçãos de Jorge Jesus. Sim. Porque na primeira escolha do Flamengo por um técnico português pós-Jesus, quando veio o Paulo Souza, o nome indicado pelo Jorge Jesus foi Vitor Pereira. Ele disse, o melhor português que tem lá é o Vitor, pode confiar, eles são até amigos. Sim. Certamente o Vitor pegou o telefone e ligou para o Jorge Jesus quando chegou a proposta do Flamengo. Eu acredito que esse papo aconteceu. E o próprio Jesus deve ter passado, ó, vai ali, vai aqui, não mexe com fulano, não mexe com ciclano, porque tem isso também. Ah, com certeza. Nós conversamos hoje no Band News na área, na Rádio Band News, que ele vai ter pouco tempo para colocar o dedo no time. E aí, naturalmente, ele se for esperto, ele não mexe na espinha que o Dorival deixou ele tem vestiário e tem muito disso. E aí, com a chegada do Vitor, a gente volta àquele dilema que toda vez que chega um treinador no Flamengo pós-Gabigol e Pedro, é a pergunta clássica. Pedro e Gabigol vão jogar juntos? No Corinthians, o Vitor Pereira, por um tempo, não deixou o Roger Guedes e o Roberto jogarem lá da área. Ele chegou a falar isso, né, publicamente, que não dava para jogar os dois juntos e aí depois ele consegue organizar o time em função disso. Se eles se parecem, Yuri Alberto com o Pedro e Roger Guedes com o Gabigol... Eu acho que seria de comparação ao contrário. Acho que tecnicamente não, tecnicamente não, né. Eu acho que dá para jogar. Eu acho que dá para jogar também. Eu acho que no Corinthians ele percebeu que dava para jogar e o Corinthians cresce justamente quando ele coloca os dois para jogarem juntos. E é muito o que você falou, não mexer na espinha ali, no esqueleto que já existe. Um trabalho que já funciona. Que já funciona e o que foi o que o Dorival mais ou menos fez. Ele colocou, como diz o nosso Carlinhos, colocou cueca na gaveta de cueca e aí o Flamengo conseguiu ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores depois da chegada do Dorival. E você falou sobre o Jorge Jesus, a indicação do Jorge Jesus, lembrando que o Vitor Pereira também foi em uma espécie de lançado pelo Luiz Castro, atual treinador do Botafogo. Verdade. Então, assim, ele tem uma ótima relação com os treinadores portugueses, é considerado um dos principais treinadores portugueses. A minha dúvida fica justamente em cima do estilo de jogo. Porque ele chega no Corinthians com um discurso muito bonito, mas ele demora muito a introduzir isso. E aí, se a gente pegar esse time do Flamengo hoje, com tantas decisões nos dois primeiros meses do ano, eu acho que você vê que... Você tem o exemplo do Paulo Souza. Se você começar a mexer muito no time e não der resultado, eu lembro que no Campeonato Carioca, quando o Paulo Souza fazia aquelas mudanças um pouco descabidas, até um certo ponto, muita gente falava, eu era um dos que falava, mas tá certo, o Campeonato Estadual, ele tem que fazer teste, você tem que botar um cara aqui, outro ali pra ver como é que sai. Ok, mas não deu certo. Será que o Vitor Pereira vai assumir essa bronca de querer mexer, já bancar alguma mudança assim, muito drástica no time, tendo em vista essas principais competições? Olha, se ele veio com indicação do Jorge Jesus, e quem avisa amigo é, né? O Jorge Jesus passou, provavelmente, a planta toda pra ele do prédio do Flamengo aí, do vestiário do Flamengo. Então, se ele for esperto realmente, vai seguir o conselho do Jorge Jesus, vai falar, é isso, é isso, é isso, agora é contigo aí, faz o teu trabalho. Da mesma maneira que o Vitor Pereira teve o estágio no Corinthians pra se adaptar ao futebol brasileiro, a imprensa brasileira, que também é bom dizer, é importante esse bom relacionamento com a imprensa, que ele jogou uma bola fora lá no Corinthians quando ele falou, ah, eu tenho dinheiro, já viu minha conta corrente, se ele fala um negócio desse aqui no Rio de Janeiro, vai complicar pro lado dele, como complicou em São Paulo, aumenta o barulho, aumenta a pressão em cima do trabalho que ele virá desempenhar no Flamengo. Em contrapartida, ele ainda tem também a possibilidade de ver o que aconteceu com o Paulo Souza. Pode pegar de exemplo, né? É isso. Ele teve o estágio no Corinthians e também teve alguém que passou por aqui e fez um monte de coisas que ele não pode repetir. Exatamente. Então, se ele for esperto e ele não tem cara de bobo, ele vai falar, cara, eu não vou no mesmo caminho, até porque ele não tem tempo nem pra ser professor pardal. Essa aqui é a verdade, porque ele já tem um compromisso o mais importante da recente história do Flamengo. Do Flamengo, exatamente. Que é uma semifinal de Mundial de Clubs. Porque passa a ser vergonha, você perder pro Real Madrid não é vergonha. Agora, passa a ser vergonha pro Flamengo cair na semifinal do Mundial de Clubs. Ainda mais dependendo do adversário. Exatamente. E já tem um histórico, né? Aqui no Brasil, o Inter uma vez caiu. Exato. O Atlético Mineiro também, com o Ronaldinho Gaúcho. E só um detalhe sobre o Vitor, pra gente finalizar aqui o Vitor. Ele conhece bem o Flamengo, tanto é que enfrentou seis vezes, duas pelo Brasileirão, duas na Libertadores e duas na Copa do Brasil. Então, o Flamengo, o elenco do Flamengo não é estranho pro Vitor. É isso. E que não tenha nenhum Mazembe, como teve na vida do Inter, nenhum Raja Casablanca, que teve na vida do Galo. É isso. De que o Flamengo possa, pelo menos, chegar à final pra jogar, quem sabe, com o Real Madrid e, por que não, vencer o Mundial de Clubs pela segunda vez. Vamos ouvir rapidamente o que disse o Vitor Pereira para a Flá TV depois da chegada dele ao Rio de Janeiro. As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar. Os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade de ir juntos, essencialmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores. E é isso também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. É a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão de um clube que é mundialmente conhecido. Eu gosto de pensar positivo em todas as situações. Então, o meu desejo é que o Vitor Pereira tenha muito sucesso no Flamengo. Mas se a gente for julgar pelo gosto dele por cidades, eu acho que ele já está absolutamente animado. Porque ele não gostava tanto de São Paulo e ele chega no Rio de Janeiro no momento que faz uma segunda-feira maravilhosa. Vai direto para a praia, né? É isso. Ele já está num hotelzinho ali, colado na praia. Certeza que teve um mergulhão agora. Ah, meu amigo, eu acho que nesse ponto... Ainda mais antes do pré-acordo com o Flamengo, né? Imagina. Sorvete, sungão e parati. Aquela aguinha de coco ali na beira da praia. É coisa que ele, pelo jeito, ele gosta. Então, se seguir nessa leva, se os dias aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nessa primeira semana, forem bons, acho que dá para o torcedor do Flamengo também ter uma boa ideia do que vai ser o Vitor Pereira à frente do Flamengo nessa temporada de 2023. Além de anunciar o Vitor Pereira, o Flamengo também fez um post em uma rede social agradecendo ao Dorival Júnior. A gente tem aí o post para vocês. Agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Libertadores da Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso em sua carreira. Obrigado, professor. Aí eu acho que a gente sai agora do debate do Campo e Bola e a gente entra num debate da forma como isso foi atribuído ao longo do fim desse último ano e ao início desse ano. Poderia ter sido feito de uma maneira diferente. E demorou, né? Já saiu há muito tempo. Eu acho que demorou muito. Demorou demais para fazer esse agradecimento e tem que ser um baita agradecimento. Porque o Dorival mudou o Flamengo. O Flamengo estava desacreditado. O Flamengo do Paulo Souza era um Flamengo ridicularizado pelos adversários. E o Dorival Júnior botou o Flamengo no caminho, no eixo. Foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Uma notinha aqui no Instagram que demorou muito para sair. É muito pouco para o que esse cara fez. É, eu concordo. Mas olha só, o contrato de fato do Dorival acabou dia 31 de dezembro. Então também, assim, você vai se despedir de um profissional da empresa que ainda está na empresa. Talvez pudessem achar isso pior do que o que foi feito hoje. Pode ser. É um bom ponto. É um bom ponto. Porque, pô, está se despedindo do cara. Todo mundo sabe, né, cara? Já era conhecimento público, né? Mas são situações, são decisões da direção também. E a gente está aqui, óbvio, para falar sobre esse ponto levantado pelo Vidal também. É bastante interessante. A gente vai falar muito mais sobre o Flamengo ainda, mas agora a gente vai direto... Então é isso aí, nação. O Fito Pereira está gerando uma repercussão gigantesca, principalmente lá no Corinthians, né? Mesmo não andando mais lá. Outra coisa. Todo mundo falando que o Flamengo demorou, né, a prestar... Agradecer ao Dorival pelo trabalho prestado, os títulos. Só que esse comentarista aí, ele chegou em um ponto importante. Que o Dorival, ele tinha contato com o Flamengo até dia 31 de dezembro. Sendo assim, ele só sairia do Flamengo a partir do dia 1º. E o Flamengo fez o agradecimento, né, do dia após a sua saída. Então eu acho que o Flamengo... Não vou dizer que está certo, mas foi num tempo hábil, né? Porque ele tinha contato até dia 31 de dezembro e no dia 2 o Flamengo fez a homenagem. Não fez dia 1 porque foi um domingo, mas poderia ter feito no dia 1 também, né? Mas eu entendo do ponto de vista que esse cara falou, né? Outro ponto importante, o que o Vitor Pereira vai... A pergunta que eu quero dizer, a pergunta é o seguinte. Na entrevista coletiva que eu vou soltar o vídeo aqui no canal, né? É... Vitor Pereira, a sua família vai vir com você? A sua sogra? Como a sua sogra está? Essa vai ser a pergunta da entrevista coletiva, né? Se não for a primeira, é óbvio que não, a gente deve pegar mais leve, mas depois vão dificultando, né? Então vocês já sabem, né? A entrevista coletiva do Vitor Pereira é aqui no canal. Beleza? É isso aí, tamo junto. Deixe seu like, sua inscrição para ajudar o canal. E é isso aí na ação. Valeu! Fui junto! Fui junto!